Música E fala ai moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas informações Mais novidades sobre o MyClub no PES 2018 Então galera, se vocês já puderem clicar no like aí no vídeo que eu vou trazer hoje Esqueça de deixar o seu gostei aí pra mim, que me ajuda bastante Porque sempre que esses vídeos informativos dando novidades ou falando Ou simplesmente falando sobre o jogo, se estiver me dando um bom retorno Em número de gostei, em número de visualizações, eu vou trazer mais pra vocês Então manda pro seu amigo que gosta de PES, manda pra todo mundo aí também o vídeo Pra ele ficar bem informado junto com você E também se inscreve aí no canal se você não é inscrito Porque assim você vai ficar por dentro de tudo, ok? Então galera, agora sim, vamos lá falar um pouquinho das informações do MyClub Esse modo aqui não é muito adorado, pelo menos não por mim Eu não jogo muito, então me desculpe se eu falar algumas besteiras Porque é um modo que eu não tô acostumado, né? Eu jogo de vez em quando, é claro, mas não é aquele modo que eu jogo com muita frequência Então se eu falar algumas besteiras aqui, me desculpem É porque realmente eu tenho que trazer a informação pra vocês Mesmo eu jogando um pouco esse modo, ok? MyClub, pra muitas pessoas é simplesmente uma cópia descarada do Ultimate Team, né cara? Pra mim não é assim, pelo menos na minha opinião, né cara? Então o que que é pra mim, né velho, o MyClub? É um modo que a Konami se inspirou no Ultimate Team pra criar um modo deles, né cara? Foi, pra minha opinião não passou nada de uma inspiração Porque o que seria uma cópia? É uma coisa totalmente igual, velho O próprio nome já falou, uma cópia Então eu acredito que não é tipo uma cópia de Ultimate Team, velho Então o MyClub E eu vou falar um rumor hoje aqui Mano, galera, fica tranquilo se quer um rumor que eu vou falar aqui Eu vou falar algumas informações em um rumor E vai, mano, vai fazer o fã de FIFA ainda mais metralhar o pé, né? Falando que copiou, copiou, copiou Então é mais, fiquem tranquilos, cara Já já eu falo pra vocês e explico um pouquinho mais Mas é um pouco exagero você falar que a EA nunca copiou nenhum modo criado pela Konami Ou se inspirou no caso, né? Que nem eu estou explicando Então realmente os dois jogos, um vem se inspirando no outro, né cara? Mesmo os dois sendo rivais Pra tá melhorando cada vez mais os seus próprios jogos Então, eu quero deixar bem claro isso, ok? Não tô querendo defender a Konami, ok? Eu sou fã dos dois jogos Eu só quero esclarecer um pouco melhor a situação Esse modo não é nem de longe dos melhores do Pro Evolution Soccer Pelo menos pra mim e pra muitas pessoas aí que eu vejo, né cara? Pra mim é ainda o Master League, mas ela tá na frente Mas temos que confessar Vem ter uns bons crescimentos de acordo com os anos, né cara? Então, velho Pode ter certeza que você que joga MyClub Que no PES 2018 o modo será muito bem reformulado E muito bem melhorado E ainda é um modo meio vazio o MyClub, né cara? Tem poucas coisas pra você fazer, né? Que nem Ultimate Team, velho Que tem dezenas de coisas pra você fazer Então isso aí tem que ser corrigido urgentemente pela Konami Tá, eu vou começar falando que essa semana está rolando a final da PES League, mano E junto com ela surgiu essa ideia das cartas dos jogadores Caso alguém não saiba, as cartas estão aparecendo aí na tela, mano Não é confirmado, mas Velho, quem sabe podemos ter a mudança pelas bolas, pelas cartas, né cara? Eu não gostaria muito porque é muito, muito semelhante a Ultimate Team, né velho? Então é uma coisa que ainda tinha de diferente Que vai fazer a galera metralhar totalmente a Konami, né cara? Fazer a galera que gosta de FIFA no caso Mano, eu acredito que seria foda Esse design dessas cartas do Liverpool São muito bonitos Mas eu acredito que seria melhor eles manterem as bolas, né cara? Então quem sabe fazer umas animações melhores pras bolas Mas caso venha essas cartas, seria muito foda também, né cara? Mas eu só não achei muito bacana porque seria muito semelhante ao que é Ultimate Team no FIFA 17 E seria bem legal se eles mantessem também as bolas, né cara? Aquela animaçãozinha de girar as bolas e aparecer um jogador Isso é muito bacana também Mas se eles estiverem trocando esse recurso por um de PECs também, cara Não, mas vai ser um Ultimate Team praticamente, né velho? Então eu acredito que seria melhor se eles melhorassem as animações, sei lá Botassem a bola do MyClub pra abrir e sair o jogador de dentro, sei lá Mas depende da criatividade deles, né cara? Então eu vou falar aqui algumas novidades, né velho? Com certeza são novidades que a Konami vai dar muita atenção no PS1 de 8 para o modo MyClub Que são o que? Novas mudanças nas contratações Novos modos de leilão Que é uma coisa que tem todo ano e tem que ser muito melhorado, né cara? Vendas de estamina, habilidades, treino E eles devem olhar todas as maneiras possíveis pra deixar o jogo cada vez mais atrativo e rentável Mas galera, não tem muita informação por enquanto, ok? Tá começando a desenvolver a brincadeira, né cara? Tá começando a desenvolver e tá começando a sair algumas informações pra vocês Então o que eu recomendo vocês fazerem? Vocês se inscreverem no canal aqui E deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa ideia das cartas, cara É uma ideia bacana, só que um pouquinho inspirativa demais, né velho? Então precisa ser uma cópia essa ideia das cartas Não sei quais tiros que eles iam fazer Se iam fazer tipo de pack também Então quem sabe a bola ia abrir e ia sair a carta de dentro Não sei como é que a Konami teria essa ideia Mas isso daí é só uma ideia, ok? É só um rumor Que saiu junto com a final da PS League que tá acontecendo aí Por enquanto aí saiu essa ideia Mas eu não sei se a Konami vai levar ela adiante Esperamos que... Eu não sei a minha opinião, cara Sinceramente eu não sei se isso seria bacana Eu gostaria Mas o problema é que seria muito, muito semelhante demais com o Ultimate Team, cara Deixa aqui nos comentários o que você achou Independente que a Konami fizesse isso Eu apoiaria também, né cara? Porque é uma ideia bacana Também não esqueça de deixar o seu like E também se inscreve aqui no canal No botãozinho vermelho Se inscreve aí Você não vai perdendo mais nada sobre o que tá acontecendo, né? Eu vou ficando por aqui Vocês vão passar nas redes sociais aqui na descrição também Foi bem rapidinho mesmo Não tem muita coisa pra dizer, né? Até a próxima E fala E fala